É bom voltar a casa porque é bom jogar perante os nossos adeptos, mesmo os jogos fora que nós tivemos, as nossas claques, os nossos adeptos vitorianos estiveram presentes, a equipa sente isso, precisa disso, precisa desse carinho, em casa certamente teremos mais apoio, o jogo é à noite, esperemos que, esperemos e vamos apelar ao sentimento vitoriano para que os sócios, os adeptos estejam presentes, porque esta equipa é uma equipa séria, sólida, intensa, trabalhadora, precisa do carinho, precisa do calor, precisa do apoio dos adeptos, e se tivermos apoio dos adeptos, o jogo tornar-se é mais fácil para nós. É um resultado pesado para eles, mas como sempre nós, estamos sempre muito mais preocupados é connosco, nós temos vindo a crescer progressivamente, a equipa tem crescido muito, o Feirense é uma equipa que também já está consolidada, porque o treinador já está lá há muitos anos, a equipa é a mesma durante muitos anos, nós estamos num processo evolutivo, temos vindo a crescer muito rápido, temos vindo a crescer muito depressa, com boas exibições e com resultados, e queremos continuar nessa sonda, a atitude dos jogadores, a mentalidade acima de tudo, temos crescido mentalmente, sabemos que, sabemos a grandeza da vitória e nós juntos, com o nosso trabalho, com a nossa atitude, queremos tornar uma vitória cada vez maior. E para além disso, para além das mesmas exibições, para além dos resultados positivos também, vocês também conseguem perceber que nós já jogamos contra o Sporting, Porto, Marais e Fora, equipas que estão, se calhar, estamos a falar, só não podemos ver com o orçamentos mais caros da primeira área, o Sporting, o Porto, o Braga, o Guimarães, faltamos o Benfica. Esses são os cinco clubes com maiores orçamentos e nós já jogamos contra esses adversários e isso ainda reforça mais a ideia, aquela ideia que eu vou tentando passar. Mas eu já lhe perguntei assim também, se não corre-lora daquilo que eu estou a dizer, que realmente os jogadores têm se entregado com alma, com coração, têm sido uns profissionais de mão cheia e quando se dá tudo, só temos a que aplaudir.